Ô. Beleza? Aqui é o centúrio, ó. Nossa, o coronel tá aqui. Sentindo bem com aquela situação, botei o carro mais pra frente e desci lá na frente, pra eles não tentar nada. Me perderam por isso. Oi, gente. Entendi. Opa, Big. Coronel, tá no CP, tá? Duda. Duda. Vem cá, vem cá. Parabéns, porra! Tudo de bom na sua vida, que Deus te elimine. Não, elimine não. Não, ilumine, ilumine. Amém. Parabéns aí, tudo de bom mesmo. O que precisar, chama outra pessoa, porque eu não vou ajudar não. Fechou? Tamo juntos sempre, daquele jeito. E é isso, porra. Se precisar de qualquer coisa aí, conta com outra pessoa, porque comigo... Esqueça, tá? Esqueça. Eu vou até dar o bloco aqui no celular daqui já. Cadê? Cadê? Tô de carro. Tô de carro. É nice. O que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo ali? Eu vou na vovó. Eu vou na vovó. Eu também tô só de olho. Eu vi que ela tava muito, mas muito, mas muito pesada e baixei o valor da multa pra 5, pra não atrapalhar muito a vida dele. Mano, tudo tá caro nessa cidade. Eu tenho muita empatia. Eu sei que o trabalho de vocês tá difícil. Mas, assim, é o nosso trabalho mesmo, entendeu? Fazer certas situações que vai estacar multa, não tem muito o que fazer. Mas eu já tô entendendo mais ou menos o que tá acontecendo. Tá? Então, vamos trabalhar em cima disso, tá, Iago? Tá. Mas eu peço a você também que, se possível... Só pra passar aqui pros seus policiais, aproveitando aqui a situação, passar pros seus policiais. Mas, senhores, ó... Uma rota requer abastecimento do veículo. Quatrocentos reais, no mínimo, pra uma rota. Quatrocentos reais. O indivíduo, ele não consegue finalizar a rota sem se alimentar e beber água. Mais oitocentos e cinquenta. Peraí. Pra quando chegar no final daquela, receber mil e duzentos. Pra não falar muito é que eu tô comendo, fechou? De quanto é difícil ganhar dinheiro lá fora. Mas fique com a fofoquinha, hein? Então, antes de aplicar uma multa em alguém, pense nisso. Obrigado, seu coronel. Perfeito, perfeito, gente. Vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Eu entendi, recebi o feedback. Obrigado por isso, tá, Iago? E só o que eu peço de você, cara, que na maioria das vezes eu vejo um comportamento disruptivo em você. Não é à toa que você sempre toma desacato, cara. Então, dá pra... Assim como eu tô recebendo o teu feedback, faz uma autoanálise também, que eu acho que você já tá sem paciência, talvez, ou pode tá acontecendo algumas situações... Eu acabei de ser assaltado. Ele disse o celular ou o caneco. Manda salve. Não dá bom, por favor. Se você puder, faça uma reavaliação e veja o que dá pra gente melhorar a nossa. Como? Você tá comentando no PC, né, Jeff? Vou ter mais... Ahn... Vou pra minha sala agora. Bom, gente, estamos dispensados, vamos voltar ao trabalho aí. Quem tava envolvido na situação, por gentileza, na minha sala que eu quero conversar um pouquinho... Coronel, você tá muito bonito, Coronel. Eu posso falar com você um minutinho? Tá muito bonito, Coronel. A gente vai caminhar ele ou não? A gente vai caminhar ele antes, né? Oitala! Au au! Miau, miau, miau! O senhor Iago? Fala Pascual! Miau, miau, miau! Vem aqui rapidinho! Ó, Pascual! Oi! A gente tem que caminhar ele ou... É, o que a gente perguntar, teria como... Eu vou só falar com ele aí sem caminhar ele. Teria como eu fazer algum curso de acompanha... Acompanha não, de rampa amanhã, ou algo do tipo. Porque como não tá nada liberado de acompanha, você tá querendo fazer alguma coisa. Pode ser, pode ser. Qual a hora que tu vai abratar aí? Nossa, aí tu me quebra. Não, que hora tu pretende aplicar o curso? Não tem hora. Pode ser lá pra umas... Cinco horas. Pode ser, pode ser. Pode ser? Ô Pascual, tem como você mandar o contato da sua avó, aquela delicinha? Ô, brincadeira, brincadeira. Só pra não ver negócio do amigo, não! Já enterra, já enterra, já tem flores aqui, já enterra. Pode, pode, pode. Pode ser, pode ser, pode ser. Como é? Tem problema se for estrutou ou não? Tem não, tem não, tem não. Dá nada, dá nada. Hum? Trocou, não, brigadão. Fale comigo, meu querido. Posso falar com o seu? Pode vir? Pode, pode. Vem assim, bora. De escutar também. Vem. Vem. Deixa eu ver, tem alguma coisa contra mim? Não, né? Não. Vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai sair do armário? Oficial. Hum? Tudo bem? Uhum. Deixa eu te falar, é... Eu fiz um chamado. Uhum. É... Que eu preciso abrir um B.O. aqui. É... Sobre um oficial. Uhum. E solicitei a presença do coronel ou do Ranieri. Hum. Uhum. Foi aceito, mas... O... Ambos não, não, não vieram. Não sei se... Ah, esse daí é só lá na ADP. Só na ADP? É. Onde que é ADP? Tô brincando, cara. É aqui mesmo. Boa, gostei desse. É, é, é. Pera aí, só um minutinho. Eu tô com muita saliva na boca. Deixa eu engolir a saliva aqui, rapidinho. Tá bom, tá bom. Aí, ó. Aí na sua frente aí, ó. O Ranieri. Ele mesmo aqui. Ele mesmo aqui. É tu, né, Ranieri? É, amor. Vamos lá. Vem. Vamos fazer daqui mesmo. O que que houve? Não, não, não. Se puder, mano. Se... Se você particular, é a graça. Vamos lá na sala do coronel, então. Ele tá culpado lá, eu acho, o Ranieri. Não tem problema. Vamos lá, a gente vai reservar. Ou a gente vai noudir. Ah. Queria escutar. Olá. Olá, tudo bem? Bom e minha senhora? Estou bem também. Ah, tô doido pra que venha a GSA, né? A GSA é bom, viu? Que ideia é que a gente atropela os seis, a GSA cabeceia de volta. Oh, tô brincando. Nossa senhora. Tô brincando. É o Lincoln, não vou lá, não. Vamos ver, alguém pra patrulhar. Nossa, calma lá, né, rapaziada? Escutaram o terramoto que... Deu aqui? Alguém vai patrulhar? Pô, eu não... Como que é teu passaporte? Três, cinco, meia. 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 Cinco, meia. Sete, três. Cinco, sete, três. Pronto, senhora. Seja feliz, viu? Ah, mandou aí. Duzentos mil. Vamos lá. Cara, que foto em boa qualidade do seu documento, hein? O Patrick, ele não tem a voz do Ryan? Aham. Cara, igualzinho, cara. Não consigo... Cara, eu visse o Ryan e... Não tem nada a ver, cara. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Nada a ver. Igualzinho, cara. Igualzinho, cara.